Cerca de um milhão de crianças sírias não vai à escola porque os mecenas internacionais não estão a cumprir com o apoio financeiro prometido, avança a Adair World num relatório publicado esta quarta-feira. A instituição de caridade refere que a comunidade internacional comprometeu-se a financiar com 1,2 mil milhões de euros as escolas de países que acolhem os refugiados sírios, mas até agora disponibilizaram pouco mais de 350 milhões. Penso que quaisquer pais no mundo compreenderia que as pessoas vão continuar a fugir. Por isso, dizemos mais uma vez neste relatório que a União Europeia deveria investir menos em arame farpado nas suas fronteiras e mais em livros e salas de aulas nos países vizinhos que acolhem os refugiados. Entretanto, intensificam-se os combates em torno de Alepo. Nos últimos dias, as forças do regime sírio apoiadas por ataques aéreos russos recuperaram várias zonas controladas pelos rebeldes na periferia sudoeste da cidade. A Alepo está dividida desde julho de 2012. As Nações Unidas afirmam que cerca de 300 mil pessoas estão encurraladas nas áreas controladas pelas forças rebeldes.